Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia a realização de exames cardiológicos para atender população. O Aipampulha inaugura exames de diagnóstico por imagem. O projeto Frutas Sazonais oferece opções nutritivas na merenda dos alunos do ensino municipal. Demai realiza trabalho de melhorias no bairro Saraiva. E ainda, a Prefeitura lança ferramenta online que facilita a recuperação de senha para a emissão de notas fiscais. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Em mais uma política de acesso à saúde, a Prefeitura de Uberlândia deu início, nesta terça-feira, aos exames cardiológicos de pacientes do SUS em clínicas privadas. Os procedimentos que serão realizados por meio de parceria firmada com unidades particulares visam suprir a demanda da Central de Regulação Municipal para quem aguarda por diagnósticos para detecção e acompanhamento de doenças do coração. Estão sendo feitos ecocardiogramas, eletrocardiogramas, routers 24 horas, mapa ambulatorial de pressão arterial, testes de esforço, duplex de carótida e de membros inferiores, tanto arterial e venoso. Os agendamentos são realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, responsável também pelo contato com o paciente para informar locais e horários dos exames. As consultas ocorrem de segunda a sábado, de acordo com a disponibilidade e horário das clínicas parceiras. O paciente Registon Luiz Ribeiro fala sobre a sua experiência. Por que que pareça, eu fui ontem de manhã no UBS do Russo, estou no outro dia, que é hoje, sendo atendido. Uma coisa impressionante, a parceria perfeita, 100%. Após o exame, o diagnóstico é entregue pela Unidade de Saúde Municipal, responsável pelo pedido de marcação. Em geral, são necessários três dias até a apresentação do resultado de cada procedimento ao respectivo paciente. O prazo para novas clínicas interessadas no credenciamento junto à Prefeitura de Berlândia para a realização dos exames cardiológicos segue aberto até o dia 30 de dezembro deste ano. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de que até o fim de 2022, cerca de 40 mil exames sejam feitos, de forma gratuita, seguindo a classificação de cada paciente cadastrado na regulação do município. Uai Pampulha inicia a realização de exames de imagem. Também nesta semana, a Prefeitura de Berlândia começou a realizar exames de densitometria óssea e ultrassonografia na Uai Pampulha. Os equipamentos que realizam diagnósticos de osteoporose e ultrassons nos pacientes são mais uma conquista importante do município, que a partir desta semana passou a contar com os serviços de imagens que desafogam demandas reprimidas da Secretaria Municipal de Saúde. O projeto Frutas Sazonais disponibiliza alimentos da estação para alunos. Neste mês de agosto, a Administração Municipal Pública começou a oferecer aos alunos das 124 escolas do Sistema Municipal de Educação melão e melancia. As frutas contribuem para deixar a merenda ainda mais nutritiva. Para toda a rede, fundamental e infantil, são oferecidos banana, laranja, abacaxi e melancia. O melão será ofertado apenas ao ensino infantil, que necessita de uma quantidade maior de hortifrute. Para viabilizar o projeto Frutas Sazonais do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAI, é averiguada a tabela de disponibilidade dos itens no mercado e são realizadas reuniões com os presidentes de cooperativas para a criação de um plano de fornecimento respeitando a sazonalidade dos produtos. Segundo a Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, do FNDE, do total dos recursos financeiros repassados pelo fundo, no mínimo 30% deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Pela primeira vez, no ano de 2021, a Prefeitura de Uberlândia atingiu 34%. O setor de drenagem pluvial do DEMAI segue executando melhorias na Avenida Manuel dos Santos, no bairro Saraiva. O trabalho se concentra atualmente na instalação de um grelhão de bocas de lobos dupla e nas caixas de passagem. No último mês, foi concluída a ampliação de 400 metros na rede da via entre as avenidas João Naves de Ávila e Rondon Pacheco. E agora vamos para um rápido intervalo e já volto com mais notícias, no Giro de Notícias. Quatro benefícios do pó de basalto. Um, redução do efeito estufa. Dois, criação do primeiro pó lagromineral verde do Brasil. Três, melhoria da qualidade nutricional dos alimentos. Quatro, redução do uso de defensivos agrícolas. A Prefeitura de Uberlândia lançou, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e em parceria com a Prodaúbe, a ferramenta que otimiza o dia a dia dos tomadores e prestadores de serviços, que emitem nota fiscal de serviços eletrônicos via portal da Prefeitura. Trata-se de um serviço online que permite ao contribuinte alterar a senha, recuperando acesso à ferramenta UD Digital de forma segura e verificada, sem a necessidade de utilizar algum e-mail. Assim, o usuário tem mais autonomia e agilidade nos trâmites. Mais informações você confere no portal da Prefeitura. Alô, moradores do bairro Mansur. O busão social está aí, pertinho de você, com diferentes serviços assistenciais. Até a próxima sexta-feira, ele fica estacionado na Praça Geraldino Dias Silva, na rua Jaguaribe, número 99. O atendimento ocorre do meio-dia até as quatro e meia da tarde. Compareça! E hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Com organização da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos, as barracas da feira de produtos orgânicos seguem abertas até às sete da noite. Tem pastel, tapioca, pamonha, doces, hortifrutis e uma variedade diferente em pratos. A iniciativa valoriza a agroindústria e gera renda para os produtores rurais da região. Para quem não almoçou ou está pensando no lanche da tarde, fica feito o convite. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Tulli de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Obrigado.